Opa, vamos chegando nesta sexta-feira de carnaval, onde os trabalhos já começaram por aí, não é? Mas por aqui a gente segue ao vivo nos Donos da Bola com os destaques esportivos da nossa região. Alguns times seguem treinando, outros terão alguns dias de folga. E aqui comigo ele, que também vem fleiteando a sua folguinha do carnaval, Antônio Carmo, boa tarde. Vai folgar, rapazinho? Vai nada, vai vir aqui segunda-feira, eu quero você ao vivo aqui, Antônio Carmo. Não adianta fazer beijo, não. O que é combinado não é caro, já dizia outra, certo? Pois é. Nós já combinamos isso aí faz tempo. Você folgou aí, por favor, não vem me atrapalhar. Você está querendo atrapalhar minha vida, gente, vocês são testemunhas, tá? Boa tarde pra você, Andressa, e boa tarde aos amigos todos que nos acompanham aqui nesse começo de carnaval. Se bem que quem mora na Bahia, carnaval é o ano inteiro, né? Não adianta falar que começa hoje, né? Hoje está no terceiro mês de carnaval. Exatamente, mas pra quem não mora na Bahia, a gente curte o carnaval aqui mesmo. E hoje, todo mundo que participará ao vivo do nosso programa, através do nosso Facebook, mandando a sua pergunta aí que você já está acostumado, o seu comentário vai concorrer a essas quatro cortesias aqui que estão na minha mão, que eu estou querendo pra mim, na verdade, mas é pra você, tá bom? É do Carnaval Santa Rita, o maior e melhor carnaval do Vale. Serão cinco noites com vários estilos musicais pra todos os gostos e ainda três matinês pra criançada se divertir, né? Uma mega estrutura, super produção, praça de alimentação, shows e DJs. E esses vips aqui, ó, alô mulherada, são pra vocês aí que assistem o nosso programa pras noites de segunda e terça-feira de carnaval. Gostou, né? Então participe ao vivo aqui do nosso programa, através do nosso Facebook. No finalzinho do Donos da Bola, a gente anuncia pelo próprio Facebook mesmo, quem faturou os convites aí do Carnaval Santa Rita da Vermelhinha, Antônio Carlos. Eu já tive o prazer inenarrável de participar do Carnaval lá na Vermelhinha e em outros carnavais. Agora com o presidente Caco Blanche, grande Caco, que tá sempre aí junto com o Marcelo Dadá, rapaziada toda lá da Vermelhinha, fazendo um ótimo trabalho. O Carnaval deles, Andressa, é fenomenal, extraordinário. Podemos afirmar sem medo de errar, é o melhor que temos por aqui. E a gente vai tá lá. Agora vamos falar de esporte. Noite passada, o Taubaté Vôlei não teve grandes dificuldades ao enfrentar o Vôlei Ribeirão. Foi a nona rodada do retorno da Superliga Nacional. Aliás, a décima, né? Foi uma antecipada pro Taubaté Vôlei. E na estreia em casa do novo técnico Renan Dalzotto, o time taubatiano fez 3x7 a 0 e não deu chances ao adversário já eliminado da competição. Veja aí como foi a vitória do Vôlei Taubaté na reportagem de Sandra Riva e Jefferson Henrique. Noite de estreia do novo técnico do Taubaté, ao lado do auxiliar Maurício Thomas e do preparador físico Renato Baque. Com o Lucão ainda fora, se recuperando da lesão no joelho, o jogo contra o Vôlei Ribeirão foi pra deixar pra trás a última derrota em casa contra o SESI por 3x7 a 1. Mas se alguém apostou que seria um adversário mais fácil, já que está fora da fase de playoffs, sem chances de classificar, errou feio. Tanto que no primeiro set teve até ACE. Já o Taubaté apresentou os mesmos erros. Taubaté foi superior e abriu 8 pontos, com jogadas como a do Lucarelli, da linha dos três, e saques como o de Douglas Souza. Os donos da casa fecharam o sete com 25 a 17. Um sete a zero para o Taubaté. Taubaté começou o segundo sete com uma sequência de erros. O Vôlei Ribeirão forçou o saque e abriu quatro pontos de vantagem em cima dos donos da casa. Mas a equipe conseguiu se recuperar e empolgou a torcida. E embalou uma sequência de pontos e fechou sete no erro do adversário. 25 a 19 para o Taubaté, dois setes a zero. O terceiro sete foi para consagrar a vitória. Taubaté abriu vantagem de até sete pontos e jogou com mais tranquilidade. O Vôlei Ribeirão errou mais e o time da casa aproveitou para liderar do começo ao fim. Teve até disputas que terminaram em um verdadeiro rali. Mas o Taubaté foi superior e fechou o placar por 25 a 19. Final, três setes a zero para o time da casa. Foi uma vitória importante contra um time que é extremamente ofensivo no ataque e no saque. Colocou a gente em dificuldades, principalmente início de sete, mas mais por culpa nossa também. O que me agradou no jogo de hoje foi como eles encararam o jogo. É como se fosse uma final e é isso que a gente vem batendo. Todo jogo, todo sete, cada ponto tem que ser disputado como se fosse o último de nossas vidas. Primeiro jogo com a comissão técnica reformada. Então acho que isso dá um gás muito bom para a equipe. Nós tivemos três dias de treino com eles e foi muito intenso, muito intenso mesmo. Então acho que deu resultado. O time jogou de uma maneira agressiva, que eu acho que é o que precisava mesmo. Acho que o empenho da equipe hoje foi muito bom. Buscando bolas o tempo inteiro, brigando. Eu acho que essa é a cara que nós temos que ter. Eu acho que daqui para frente, na volta do carnaval, a gente permanece assim. O resultado foi muito importante para o Taubaté, ainda mais deste jogo de estreia, do novo técnico Renan D'Auzotto. Agora os donos da casa têm mais dois jogos pela frente nesta fase, antes de entrar nos playoffs. Tecnicamente, a gente sabe que tem uma série de coisas para evoluir. Começando pelo saque, nós não tivemos tempo nenhum para fazer nada. Mas é importante a gente retomar isso agora, nesse período de carnaval. Vamos treinar muito, muito, muito saque, bloco e defesa. Não estou aqui, não sei o dia a dia, mas conheço muito bem o Renan. Sei da competência dele, que certamente vai dar um reforço muito grande. O Taubaté tem uma ótima equipe, em primeiras condições de ser campeão da Superliga, lógico. Com muita honestidade e sinceridade, a gente não deve nem estar comparando muito o trabalho. Cada um tem o seu estilo, cada um tem as suas filosofias e acredita no trabalho. E não existe o certo ou o errado, existe muito trabalho, é o que a gente está fazendo agora. As palavras do capitão Rafa, que continua comandando o time também. E que foi titular ontem, né? Exatamente. Renan D'Auzotto chegou, o Antônio Carmo chegou chegando, já mostrou que cobrou aquela intensidade. intensidade de todo o time, de todo o elenco, ponto a ponto, assim como é na Seleção Brasileira, né? Bom, Andressa, eu acho que o time do Taubaté, rapaziada, sabe todo mundo ali, super experiente, rodado, campeão. Eles sabem, Andressa, que eles têm agora a possibilidade de mostrar um vôleibol muito maior, porque eles estão com o técnico da Seleção. Você pega o Rafa, que já foi convocado para a Seleção em várias oportunidades, mas que não estava sendo convocado, os dois levantadores convocados. O Bruno, que está fora, na Itália, e o William, que está no SESI, que são os que... Agora, jogando com o técnico da Seleção, é uma oportunidade para o Rafa... Excelente oportunidade, né? O Renan olha e fala, puxa vida, hein? Meu levantador aqui, vou levá-lo para a Seleção. Só que também, todo mundo que vai jogar contra o Taubaté vai pensar da mesma forma, né, cara? O técnico está ali. Vai ser mais difícil. Mas, para quem está no dia a dia, né, muito mais vantagem. Então, Andressa, a estreia foi dentro daquilo que se imaginava, que se esperava, ocorreu uma vitória absolutamente tranquila, não tomou 20 pontos em nenhum sete, né? Ganhou por 17, 19, 19. Então, uma vitória esperada, boa, e que serviu para o Renan conhecer agora. Fez o jogo, o pessoal está aí, beleza. Agora tem uma folguinha aí para o Carnaval, e depois, dois jogos para fechar essa fase, aí está... É, e pelo jeito, folguinha, mas bem folguinha mesmo, né? Que o Renan falou que vai passar o Carnaval treinando aí. O Taubaté, Andressa, já garantiu o terceiro lugar. Não perde, o ano passado ele fechou em quarto. Um segundo lugar é muito difícil, porque o Cruzeiro tem um jogo a menos. O Taubaté só tem dois jogos, um contra o Cruzeiro, é verdade. Ele teria que ganhar os dois, o Cruzeiro dos três perde um para o Taubaté, perder mais dois. Não acredito. E o SESI, que ganhou do SESC ontem, já foi a 50 pontos. O máximo que o Taubaté faz é alcançar o SESI. Não acredito que o SESI não tem jogo tão difícil. E aí o Taubaté tem esse confronto direto com o Cruzeiro no dia 13, Antônio Carmo. Quarta-feira depois da semana de Carnaval. Tem SESI e Cruzeiro também. E aí depois enfrenta o Maringá, que está lá na equilíbrio de locação, Carmo. Está lá, ótima campanha do Maringá. Mas está bem ali. Tirando os quatro gigantes, os quatro grandes, é o Maringá. É uma surpresa aí, né, Carmo? É uma surpresa. O ano passado batalhou para não cair, escapou do rebaixamento no finalzinho. O trabalho do Ricardinho lá está muito bom. Mas, Andressa, o Taubaté pode ser segundo, pode. Mas o terceiro lugar já está garantido. Vai ter um, já sabe disso aí, vai ter que já trabalhar nesse sentido. E aí é partir agora para os jogos finais. Fechar essa primeira fase, quem sabe com mais duas boas vitórias. Bom Carnaval de treino ao elenco do Taubaté Bola. A gente vai ficar de olho em vocês. Porque semana que vem nós também estaremos ao vivo aqui, tá certo? Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo importante deste domingo. Do Esporte Clube Taubaté, que encara a portuguesa no Joaquinzão pela Série A2 do Campeonato Paulista. E ainda hoje as informações da Águia do Vale, do Mantiqueira, do Atlético Josense, na segunda divisão do Campeonato Paulista. Coisa tá feia, a gente volta já. E aí